Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET. E o objetivo do vídeo de hoje, meus amigos, é o que? Eu vou estar falando sobre as linhas médias que eu utilizo, sem ser nenhum indicador mirabolante, sem apenas aquelas linhas médias que a gente inclui no Meta3 de 5. Eu vou mostrar como utilizá-las, como eu utilizo, quais os mais usos, são três que eu utilizo geralmente, uma delas eu boto entre 200 e 500, como inserir para quem não sabe, serve para qualquer ativo, qualquer tempo gráfico. Para quem não sabe, esse vídeo eu estou fazendo porque é o comentário da Roberta CS, fala um pouco sobre o cruzamento de médias, quais você mais usa, quais indicadores, quais indicadas para o mini índice e mini dólar. Essa, na minha opinião, são as mais indicadas para qualquer ativo, tá? Mas aí você precisa adaptar ela para a sua estratégia, mas a gente vai estar falando isso ao longo do vídeo, fica comigo até o final que você não vai se arrepender. Vamos ao que interessa, lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de quais sejam os investimentos, pode perder dinheiro. Não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação e muito estudo, é possível sim viver no mercado financeiro. Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento. Meus amigos, o nosso canal tem dois vídeos por dia, isso mesmo, dois vídeos por dia, um às 11 horas e um às 18. Diversas playlists para você, como começar a investir, criptomoedas, o que é forex, mais de 100 estratégias para você entrar no mercado financeiro, gerenciamento de risco, tudo isso gratuito sem você precisar comprar nenhum curso, sem segundas intenções. Só clicando no botãozinho de se inscrever, isso já ajuda o canal a estar crescendo. E meu livro, em breve, não sei se eu vou publicar, mas está escrito aí, eu preciso tirar porque já está muito tempo para isso aí. Vamos lá. Meus amigos, linhas médias. Essas daqui são a de 30 e a de 3 que eu utilizo na estratégia de número 18, que não é um segredo para ninguém. Todo mundo que acompanha o meu canal já sabe que eu testei 100 vezes, 20 estratégias e setup completo para o mercado financeiro. E a estratégia de número 18 foi a maior assertividade em 100 testes que eu fiz. Então, elas eu utilizo. E a outra laranja que está aqui é a linha média de 200 ou 500, que eu altero para saber se realmente eu estou seguindo o fluxo certo do volume, dos preços do mercado. Mas antes de começar, eu quero ler essa descrição para vocês. Se você não sabe, no canal tem vários vídeos, no começo dos vídeos do ano passado, que eu falo o que é linha média. Procure aí com calma e tem algumas estratégias que eu utilizo só linha média também. Então, linhas médias móveis suavizam os dados de preço para formar um indicador de acompanhamento de tendência em um certo período. Ou seja, quando eu escolho lá de 3, estão no período de 3 velas para trás. Quando eu escolho a de 30, 30 velas para trás. Quando eu escolho a de 200, 200 velas para trás. Elas não prevêm a diferença, a direção do preço, mas sim definem a direção atual. Ou seja, ela não vai falar o futuro, ela fala o que está acontecendo. Porém, ela tem um defeito. Mas qual é o defeito, Matheus? Ela pode ser defasada devido a serem baseadas em preços anteriores. Ou seja, como eu falei, eu uso a linha média de 3. Então, ela usa 3 velinhas para trás. Então, ela faz a média e coloca aqui que o mercado vai descer. É isso que ela faz. Porém, nós estamos falando do passado. Por isso que é bom ter sempre uma confirmação. Um MACD, um suporte resistência, para saber se você não ficar tão perdido. Mas o foco do vídeo é linha média. Vamos ao que interessa. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu abrir aqui o MetaTrade. O MetaTrade já está aqui, opa, com as 3 linhas médias que eu utilizo. Deixa eu abrir aqui. Ele já está aqui. Quais são as linhas médias que eu uso? Então, olha aqui, galera. Para você, linha média exponencial no fechamento da 30. Período de 30. Ok? A outra. Vamos lá. Linha média de 3 exponencial na abertura. Se você estiver vendo aqui, é o primeiro vídeo que você vê do canal. Veja a playlist da estratégia de número 18. Eu ensino exatamente como está incluindo isso no seu gráfico. De forma clara e fácil, sem segredo nenhum. Essa daqui é exponencial na abertura. E o que eu acompanho aqui? O que você faz aí, Matheus? Deixa eu ver como está saindo. Para vocês, minha cara está na frente para variar. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho estranho, eu não estou no escritório. Tá, galera? Então, o que tem aqui, Matheus? Pronto. Aqui seria uma entrada de compra. Mas não é isso. A linha média de 200 que eu estou utilizando aqui, vocês podem ver, ela é conhecida como a linha de ouro, tá? Ou de 200 ou de 500, tá? No fechamento. Olha a de 500. Ela vai ficar mais alta. Porém, há quem diga que os bancos usam apenas essa linha média para fazer operações rápidas. Então, você pode ver que toda vez que cruza a linha média de 200 ou 500, olha lá, 200, tá? Olha lá, você pode ver que o mercado respeitou ela, não consegue romper, tá? Teve aqui, se a gente estiver acompanhando, nós estamos acompanhando o mercado aqui, né? Certo? Estamos acompanhando o mercado aqui. Qual seria a minha operação aqui, Matheus? Só utilizando linhas médias, respondendo a Roberta no mini índice, mini dólar, tá? Lembrando, você tem que ter seu gerenciamento, tá? Isso é primordial, se você não viu, veja esse vídeo. Então, deixa eu trazer aqui. Ah, vou fazer com as linhas mesmo aqui do... Então, aqui, ó. Então, o meu stop-loss seria aqui, tá? Onde a linha vermelha cruzou com a preta. Qual seria a minha entrada, Matheus? Qual seria a sua entrada? A minha entrada no mercado seria nessa vela aqui, ó. Nesse tipo do G aqui. Qual seria a minha saída? Quando eu abrisse uma vela totalmente aqui de volta, acima da linha média de 200, ou então eu deixaria comer o nosso querido stop imóvel de 100 pontos no mini índice, mini dólar, tá? Mas aí vai depender da sua banca. E você pode perceber, se a gente traçar aqui, vamos ver, ó. Ele tenta romper, mas não rompe. Se a gente deixar exatamente aqui o gráfico, deixa eu tirar o zoom, tá? Olha aqui o gráfico hoje, atualmente, tá? Então, aqui seria aqui, deixa eu pegar a ferramentinha. Esse vídeo é mais uma explicação das linhas médias que eu utilizo, tá? Por mini índice. Então, se a gente pegar a entrada aqui e traçar ela até aqui embaixo, provavelmente a gente sairia aqui. Mas por que aqui, porque o stop imóvel sairia aqui, ele voltaria aqui, tá? O stop loss aqui, tá? Mas, lembrando, stop loss só para fazer a entrada, tá? Depois você gerencia aí, ó, a entrada. Por que você entrou aí, Matheus? Porque o preço abriu abaixo de todas as linhas médias que eu utilizo. O que são linhas médias? É um período determinado de 3, 30 e 200 para trás. Então, ele mostra mais ou menos uma média do que pode estar acontecendo. Vocês viram de forma clara e simples. O stop aqui, porque cruzou. Ou seja, quanto mais curta a vela média é, as linhas médias, mais rápida ela mostra o preço. Então, você pode ver que ela cruza várias vezes, mas o cruzamento antes de cruzar a linha média de 200 foi esse. Então, por isso que eu coloco o stop loss aqui. E se a gente pegar aqui, ó, nessa brincadeira, deu aqui por volta, olha lá, 444 pips, tá? Nessa brincadeira aqui no Forex, tá certo? Então, meus amigos, ele é uma forma clara e rápida. Ah, Matheus, mas eu faço scalping, faço scalping rápido. Como que você faz o scalping? Então, é simples para quem faz scalping day trade, tá? Isso pode estar sendo usado para ações, para Forex, para tudo. Ah, como que eu faço a operação aqui, Matheus, que eu trabalho no tempo gráfico de 5 minutos? É o que nós estamos trabalhando agora, tá? Porque a pergunta dela é relação mini índice, mini dólar. Você vai acompanhar a tendência master. Qual é a master aqui que a gente está vendo? Qual que é a tendência master? É a linha média de 200. Por quê? Ela calculou 200 velas para trás. Então, é a descida. E como você sabe que é descida? Primeiro, está angulado. Segundo, olha aqui, galera, o preço está abaixo dela, tá? O preço está abaixo da linha média de 200. Então, o que você vai esperar? Vai esperar a linha preta ficar abaixo da vermelha. Aqui, olha lá, a linha baixa preta. Qual você abre? Você abre aqui, operação, tá vendo? Cruzou, você sai. Nessa brincadeira aqui, abriu a vela, 30 e 129 pontos. E assim você vai fazendo, ó. Desceu aqui, cruzou de novo. Onde você vai abrir a operação? Não tem segredo, tá? Se eu tiver 100 comentários e 100 curtidas, eu faço uma live só operando com linha médias. E se você for a curtida de número 100, me avisa para me lembrar, tá? Então, aqui, ó. Fizemos a entrada aqui. Você pode ver que a vela abre totalmente aí, ó. Abaixo das duas, no cruzamento. Certo? Certo. Aonde que eu vou sair de novo? Aqui, ó. Sai aqui, 26 pips. Tá? 26 pontos. Mais ou menos. Sai 26 pontos. Ah, Matheus, isso aí é bom ou é ruim? O que que é? Não sei. Depende do seu gerenciamento. Quanto você paga para entrar, quanto você paga de imposto, tá? Ah, eu vou fazer agora um scalpzinho, uma operação rápida no mini índice. Ó, cruzou a vela, velou na grande, ó. Pull back, o stop aqui. Você pode usar o stop aqui. Ó, cruzou, não pegou o stop. Desceu. Saiu. Você sai aqui, 34 pontos. Porém, se você vesse o 2G aqui, se você já tivesse visto, já viu os vídeos aí sobre as velas, 2G, 266 pontos. Isso aí no mini índice dá... Eu não vou fazer as contas porque sempre tem um professor de matemática aí que me corrige, né? Eu também preciso fazer certo. Então, galera, essas são as linhas médias que eu utilizo. Para quem pergunta, quais são os indicadores que você utiliza, Matheus? Esse aqui é o indicador que eu utilizo, mais MACD. Eu utilizo isso aqui, galera, ó. A estratégia de número 18. Agora, para operar criptomoedas, forex, o que eu faço? Eu adiciono alguns indicadores aqui que eu já mostrei para vocês, como diversas outras estratégias. Eu estou sempre com gráfico com várias coisas, tá? Por exemplo, o EURUSD, olha aqui, ó. Tem aqui, ó. Eu estou só com análise técnica. Então, você precisa adaptar uma estratégia para você. Então, aqui a gente pode pegar e adicionar um suporte e resistência. Só que eu não gosto da tela poluída, tá? Eu gosto da tela simples, tá? Quanto mais simples, melhor para ir. Então, qual que é o pronto? Rompeu, agora é compra. Para buscar onde? Para buscar aqui em cima, tá? Cada modelo, cada indicador é uma estratégia, tá bom, meus amigos? É isso que eu queria estar falando para vocês, respondendo aí ao comentário, mais um bate-papo hoje, comentário da Roberta. Fala sobre as linhas médias, tá bom? É isso que eu tinha para falar. Frase do dia, meus amigos. Foco. Foco no objetivo, força para lutar e a fé para vencer. Ou seja, tenha foco enquanto você vai ganhar por dia, faça o seu gerenciamento, faça sua parte e tenha fé. Fé é acreditar naquilo que você não vê ainda. Mas você sabe que vai acontecer. Então, já mentaliza o seu futuro. Faz aí o que você quer fazer com consciência. Levou a stop? Para de operar. Opera só no outro dia, tá? Vai com calma. Quanto que eu posso perder? Ah, agora eu vou me vingar. Não existe isso aí, tá, galera? Segue o plano que dá certo, tá bom? É isso aí, galera. Caso tenha alguma dúvida de sugestão, faça como a Roberta. O seu comentário pode ser tema do próximo vídeo, tá? Faça parte do grupo do Telegram, que lá eu aviso quando eu estou fazendo live durante a semana, tá? Eu vou estar tentando fazer mais. Se inscreva no canal. Eu pude provar para você que eu posso te ajudar a operar o mercado financeiro totalmente gratuito, sem você precisar comprar nenhum curso. Então, se inscreve aí que eu sei que 50% das pessoas que assistem meu canal não são inscritas, tá bom? Conte comigo na sua jornada. Se eu conseguir, você consegue, tá? É isso que eu quero dizer para você. Não se esqueça que juntos somos melhor e que nem tudo é dinheiro. Um abraço e até a próxima.